E a polícia militar prendeu um homem na madrugada desta quarta-feira suspeito de furtar um carro e duas bicicletas, arrombar uma loja e ainda bater o veículo contra um ônibus. Tudo isso em Rio Preto, gente. A série de crimes começou com o furto do carro no bairro Eldorado. Em seguida, ele furtou duas bicicletas de dentro de um condomínio no bairro São Manuel. O terceiro crime foi o arrombamento de uma loja na avenida Potirendaba para levar os produtos eletrônicos. Na fuga, o ladrão bateu de carro em um ônibus de transporte público. Mesmo depois do acidente, o homem pegou uma das bicicletas furtadas e fugiu. O suspeito foi preso pela polícia militar na avenida Alberto Andaló, próximo ao Automóvel Clube. O ladrão foi apresentado na central de flagrantes.